Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A diretoria confia em um clube financeiramente sustentável em um ano e meio mais ou menos Mas o processo depende de pilares como vendas acertadas e o acesso da Série B para a Série A Também vamos falar sobre o Memorial e o Mineirão mais azul Porque o Cruzeiro tem um aval da Minas Arena para fazer intervenções no Gigante da Pampulha O Samuel Lloyd, que é o diretor da Minas Arena, aguarda propostas do clube para transformações no estádio a cada jogo da Raposa Até porque o Atlético está fazendo seu estádio, o América já tem o dele e o Cruzeiro é o único clube da capital que sobra para o Mineirão Então agora eu acho que eles vão começar a dar uma valorização merecida para o Cruzeiro Que já está desde que o Mineirão reinaugurou com o contrato firmado com eles Está na hora de dar aquela valorização mais para a gente Mas antes da gente ir para o vídeo vou pedir para você que ainda não foi inscrito aqui no canal e estiver gostando dos vídeos Se inscrever aqui embaixo, beleza? É só você ir lá, se inscrever, botãozinho vermelho e depois clica no sininho Que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o Maior de Minas Cruzeiro e Esparta do Clube Seja o mercado da bola, melhores momentos das partidas, notícias em geral do Cabuloso Tudo da política, dos treinos, das partidas você vê aqui primeiro, beleza? Até a desada Cruzeiro no vôlei, certinho? Então galera, bora começar falando sobre essa crise do Cruzeiro Porque o balanço divulgado do Cruzeiro em 2019 apontou uma dívida de 800 milhões de reais E uma evolução desastrosa de quase 400 milhões em débitos em apenas 2 anos Aumentou em 2 anos o que o Cruzeiro não tinha na vida inteira A pluriconsultoria apontou como o pior da história do país Coisa que a gente até fez vídeo ontem, da pior gestão da história do futebol brasileiro Beleza? É só você entrar no canal que vai estar o vídeo lá para você O clube vinha passando por um processo de endividamento desde 2011 Mas acentuou a crise financeira com administrações que sempre ligaram o êxito esportivo às receitas Agora, na segunda divisão, a Raposa paga o preço Um processo doloroso, mas que caberá à nova gestão encontrar um rumo para tornar o Cruzeiro novamente estável economicamente As projeções são otimistas, mas um ano e meio para tornar o clube financeiramente sustentável de novo Mas como fazer isso em um espaço de tempo relativamente curto, né? Porque um pilar já foi definido pela atual gestão que é o retorno à Série A do Brasileirão Isso aí já é o primeiro pilar para o Cruzeiro Já é o primeiro degrau para a gente subir Para o Cruzeiro voltar a ser um clube sustentável financeiramente E assim, a gente sabe que as receitas na Série B são bem pequenas, bem baixas O Cruzeiro também sabe Por isso que a primeira coisa é só para a primeira divisão E depois no ano que vem a gente vê o que a gente faz Esse ano a dívida deve aumentar até porque tem um déficit previsto de mais de 100 milhões de reais Por causa dessas dívidas aí Vai ter que pegar empréstimo para pagar, vender jogador, essas coisas Mas o Cruzeiro ainda está confiante aí que pode conseguir se livrar dessa aí É uma coisa que todo mundo está confiante, né? Não é só o Cruzeiro, não Pensamento que também é compartilhado por Fernando Ferreira Que é o diretor da Pluri Consultoria, né? Que é essa empresa aí que fez o estudo da pior gestão da história com o Wagner e com o Itair Que também aponta outro caminho para o clube Que é a venda de jogadores formados na base Em momento de dificuldade o Cruzeiro vem colocando seus garotos à prova no time profissional São 17 jogadores formados na base do clube Que estão hoje no time profissional Sendo que o próprio presidente já apontou que o clube recebeu propostas e sondagens por sete nomes A fala do cara lá da Pluri Consultoria é a seguinte A situação do Cruzeiro é bem complicada e em um ano e meio para se recuperar você tem que ter uma premissa Uma delas é voltar para a primeira divisão porque é ali que está o dinheiro Na segunda divisão a receita é muito penalizada e acho isso possível retornar à primeira divisão A outra opção é o seguinte A vantagem competitiva do futebol brasileiro que é a venda de jogador Fornecimento de atleta ao mercado mundial O Brasil tem 1.622 jogadores atuando no mundo em ligas profissionais 75% desses jogadores estão em ligas de primeira divisão Nós somos o maior fornecedor de jogadores de futebol do mundo e com uma boa margem A França vem em segundo lugar com cerca de mil E a Argentina em torno de 700 jogadores A vantagem competitiva é essa e os clubes brasileiros finalmente acordaram Para a questão que produzir jogadores com custo em reais no Brasil Para um mercado que é avivido, ávido Por comprar jogadores brasileiros pagando em euro Com uma moeda brasileira extremamente desvalorizada e o euro valendo muito Essa é uma equação muito boa até para o próprio Cruzeiro A dívida no Cruzeiro na FIFA aumentou de 50 Agora está quase 100 milhões por causa dessa alta do dólar E por causa dessa pandemia também Não tem mais maneira de ganhar receita e o clube está bem complicado financeiramente Mas esse tipo de transação se torna rentável em um curto prazo de tempo O Fernando analisou que os clubes precisam objetivar o comprador final O que acontece no futebol atual é que muitos clubes são intermediários Ou seja, contratam promessas do Brasil que vingam E posteriormente são negociados com potências da Europa Esse é um grande desafio dos clubes brasileiros Coisa que até o próprio Cruzeiro faz Tem muitos jogadores do Cruzeiro que vieram de clubes bem menores Estão hoje no Cruzeiro na base, subindo para o profissional E podem ser vendidos praticamente como Cruzeiro sendo intermediário Não foi o Cruzeiro que revelou Mas o Cruzeiro é tipo até que foi, o Cruzeiro comprou para a base Mas esse trabalho desde pequeno Vinha sendo realizado por outro clube Que até fica com uma porcentagem interessante para o outro clube Porque dá mais vitrine E é interessante para o Cruzeiro também Que ganha praticamente sua comissão e ainda ganha o futebol do cara durante esse tempo Igual o próprio Thiago que é o atacante Ele não é totalmente do Cruzeiro O Cruzeiro tem a maioria dos direitos dele Mas ele é de um clube lá do Paraná Também tem uma porcentagem que esse dia tinha até chegado no Cruzeiro Dizendo que tinha uma proposta da Europa E estava interessado em vender Só que o Cruzeiro eu acho que não quis pela proposta E assim galera O Cruzeiro vai demorar um tempinho para a gente voltar a ganhar títulos Mas eu acho que a primeira coisa a se fazer É transformar o clube É conseguir fazer o clube se sustentar financeiramente Eu acho que isso aí é a primeira coisa O primeiro passo que já está sendo feito E que é uma coisa que tem que ser mantida no Cruzeiro Não dá para ficar pegando empréstimo A gente vai ficar vendendo jogador essas coisas não Tem que vender por um preço justo para o Cruzeiro E se não for justo Que seja maior para o Cruzeiro do que a gente perder É melhor ganhar do que perder Ainda mais a gente que está em uma dificuldade financeira extrema Com vários débitos por causa da última gestão E agora é só subir de novo Eu espero né galera Agora então Vamos falar do Mineirão Porque o Sérgio Santos Rodrigues Presidente do Cruzeiro Já afirmou que sonha em ver o Mineirão Transformado em uma toca 3 Como a torcida denomina em 3 anos Uma vez que a Arena MRV fará com que o Atlético Se desligue de forma definitiva Do Gigante da Pampulha E o Independência permaneça ligado ao América O dirigente todavia No atual estágio Não possui o desejo de administrar o estádio Mas planeja ações para transformar o Mineirão No mais cruzeirense possível E essas iniciativas possuem o aval da Minas Arena Que é o consórcio que gere O mais tradicional palco de futebol do estado de Minas Gerais Em entrevista à rádio 91.7 FM O Samuel Lloyd Diretor comercial do Mineirão Ele apontou que está apto a receber sugestões de clubes Para poder transformar o local a cada partida E sugeriu até mesmo intervenções Que vão de encontro ao pensamento De Sérgio Santos Rodrigues E tudo depende da apresentação de iniciativas Por parte de Cruzeiro E a execução das mesmas Pelo próprio Cruzeiro Antes, no entanto Ele salientou as intervenções mais profundas Dependendo da autorização do estado Que é o dono do Mineirão Ou seja, do governo Ele disse o seguinte O Samuel Lloyd Que é o diretor da Minas Arena Abre aspas Nós da Minas Arena Somos gestores do estádio Vale lembrar que o estádio É um patrimônio dos mineiros E pertence ao estado de Minas Gerais Portanto, qualquer intervenção Teria que ser discutida Com o dono do estádio Que é o estado Nós vimos com muitos bons olhos A fala do presidente Sérgio Santos Rodrigues Porque o que o Mineirão Sempre tentou proporcionar E provocar nos mineiros De maneira geral É a sensação de pertencimento Expressou o Lloyd Que ele continuou dizendo Então existem várias formas De pintar o Mineirão De azul Por meio de tecnologia Iluminação Faixa Banneras Adesivos Várias coisas Que podem ser feitas E o Cruzeiro Pode contar conosco No apoio Para que Em todas as partidas Do clube O Mineirão Esteja cada vez mais azul Acrescentou o dirigente Por enquanto A tecnologia Poderá trazer Esse clima ao estádio Que não poderá receber Os torcedores Devido a pandemia Do coronavírus Ainda mais Para o Cruzeiro Que está bem complicado Por causa dessa pandemia Porque até quando acabar a pandemia O Cruzeiro Não vai poder ter Torcida no estádio Eu acho Isso aí uma injustiça Tipo Se o Cruzeiro Foi punido em jogos Sem torcida Por que não cumpre agora Que tem a pandemia Isso aí é uma injustiça Da nossa Da justiça brasileira Só depois que voltar A torcida que você pode Isso aí não existe Cara Se não tem agora Não tem É tipo Ah por que O Cruzeiro não foi condenado Agora Agora é Tipo É uma obrigação da lei E aí o Cruzeiro Podia cumprir agora Agora não pode Torcida Então cumpre Não precisa Ah depois que voltar A torcida você pode Quando vai voltar Ah não sei Não mas depois que voltar Você faz Então assim É bem complicado Até pra gente Mas o próprio Mineirão Ele já está Começando a ver Diferente o cenário Do futebol mineiro Ele falando Ó o Atlético Fez o estádio dele O América tem o seu Agora falta o Cruzeiro Quando ele comprou O Mineirão lá atrás Quando ele comprou O consórcio da reforma E dirigir o Mineirão Até Se eu não me engano Até 2030 É por aí Mais 2030 Os caras falaram Ó nós temos Três times em BH O América não conta O América já tem o Indepa Mas tem o Atlético E o Cruzeiro E a gente vai Ele iria ir pros dois times Vamos ficar aqui de boa Vender pra quem quiser Só que o Atlético Falou Ó eu vou fazer meu estádio aqui Não vou querer Mineirão não Aí sobrou só pro Cruzeiro Até o Atlético Nunca foi assim Jogar só no Mineirão Sempre jogava Uma ou outra partida Mas nunca foi jogar muito E uma coisa Que ele não pode falar O Atlético Não joga no Mineirão não Porque o Mineirão é do estado E o Cruzeiro Não é dono do estado O Cruzeiro Faz parte O Cruzeiro é uma equipe Um clube de futebol profissional Independente do estado Então tipo O Mineirão é do povo É meu É seu É do Atlético É do americano É todo mundo A gente que paga imposto aqui E a gente que é dono do Mineirão sim Não é Minas Arena Que é dono Igual o próprio Samuel Lloyd disse E assim Com essa maior liberdade Para o Cruzeiro Eu acho que até o próprio estado Vai ver Ainda mais aí com o Romeu Zema Eu acho que ele vai falar Não é uma maneira De a gente angariar mais dinheiro É uma maneira De a gente dar mais lucros Uma coisa que seria Melhor até para o próprio Cruzeiro Porque os outros torcedores De Minas não vão Praticamente nem ir lá Mais no Mineirão Só se tiver algum jogo Com torcida dividida Aí deve sim ir Beleza Então galera Esse foi o vídeo de hoje Obrigado você que assistiu Se gostou aí Deixa o like aqui embaixo Beleza Aquele joinha maroto Se inscreve no canal Se não for inscrito E ativa o sininho Que aí você recebe as notificações E fica sempre por dentro De tudo o que acontece Com o maior de Minas Cruzeiro Esparte Clube Seja mercado da bola Melhores momentos das partidas Notícias em geral Dia na toca com treinos E Sada Cruzeiro no vôlei Você vê aqui primeiro Certinho Então eu acho que esse foi o vídeo de hoje Obrigado a todos Valeu até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí